Para você que está começando, será que eu posso começar com a carabina Nitro? Ou com esse novo calibre 6.35? Será que é um calibre bom para me começar, para me entrar nesse mundo? Será que não vai sair demais porque é um calibre diferente? E o principal, será que não corre o risco de ser proibido depois e tipo eu não poder ter mais? Será? Quer saber a resposta para essas dúvidas? Fica de olho no vídeo! E rapaziada e moçada do canal, primeira coisa que é muito importante, que ajuda muito o canal a crescer, se inscreve no canal, ativa as notificações e senta o dedão no like e manda para os amigos, que quem sabe o seu amigo tenha essa mesma dúvida. Nas últimas semanas eu tenho recebido muito essa pergunta, por quê? Porque eu adquiri a minha primeira carabina ação gás RAM 6.35, já de Pro Nitro, cara, linda! A CBC teve essa humildade de trazer esse calibre para a gente numa carabina extremamente de entrada. O que eu já falei para vocês, carabinas de entrada são aquelas carabinas menorzinhas isso aqui e carabinas que são leves, tem uma performance boa, está dando 220 metros por segundo, né? São carabinas fáceis de manusear, que não tem muito birubiro. Aí muita gente chegou e pegou esse ponto. E eu posso começar com ela? Porque geralmente quando a gente fala em começar, o pessoal tem medo de começar ou com a carabina forte demais, ou com a carabina que dê muito trabalho, ou com a carabina que vai ser difícil acertar. Vamos lá, primeira carabina que, na minha opinião, não seria ideal para começar. O pessoal fala assim, eu posso começar com a Nitro. Quando você fala Nitro, geralmente quando a pessoa fala Nitro, ele está falando da CBC Nitro X1000. Porque aqui a gente tem a Nitro Advance, tem a Nitro Soft 900, mas vamos falar da Nitro X1000. Gente, é uma carabina pesada, é uma carabina pesada para bascular. Então, primeira dica que eu dou para vocês, se eu vou começar, tenha isso em mente. Ah, Thiago, eu comecei com a Nitro X. Bichãozão do bração fortão. Então, vocês viram o vídeo, eu tentando agrupar com ela, eu comecei a quebrar de boa, depois eu tive que usar as duas mãos, cara. Por quê? Porque ela é pesada, você começa a cansar basculando ela, é muito pesada, gente. A gente não está brincando. Logo, é um gás RAM de 80 quilos. Você viu, 300 e poucos metros por segundo, cara. É mais forte que muita PCP. Novamente, dá para começar a dar, mas tenha em mente que ela é pesada. Outra coisa, para acertar é mais difícil. Por quê? Porque ela vai ter muita vibração. Por quê? Porque ela é muito forte. Ela é extremamente forte. Então, eu quero a carabina forte. Bichãozão na zona grande. Nitro X1000. É ótimo. Eu estou começando, eu nunca tive experiência com carabina. Vai ser meu primeiro contato com a carabina. Eu não pegaria, eu não aconselharia vocês pegarem ela, tá bom? Por causa disso. Mas você pode se adaptar? Pode. Você vai se adaptar? Vai. Algumas pessoas cansam e passam para frente. Eu já vi muito comentário aqui do pessoal falando isso. Mas essa belezinha aqui. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Primeira coisa, ninguém vai te tomar. Ninguém vai te tomar. Tira isso da cabeça. Essa carabina de pressão são totalmente liberada. Você só precisa ser maior de 18 anos, né? E andar com ela sempre dentro da case. Só brincar, praticar seu tiro esportivo em locais desabitados. E usando os acessórios de proteção. O óculos, tá bom? E jamais, em hipótese alguma, brincar com isso aqui. Que isso aqui não é brinquedo, não. Mas essa daqui, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Luiz mandou ela para mim, para me mostrar para vocês. Eu digo, compadre, essa aqui não volta nunca mais, cara. Porque carabina leve, carabina forte. Vocês viram aí. Eu fiz o agrupamento. Acho que eu não fiz o agrupamento com ela. Estou devendo o vídeo do agrupamento. Não é normal, cara. CBC já de pronita. Eu vou botar para o amor fazer o agrupamento com ela lá no canal dela. Só para vocês terem noção do tanto que essa bicha é precisa. Eu já brinquei com ela, não filmando, né? Porque o pessoal pensa, o Thiago só mexe nas carabinas filmando. Não, gente. Eu praticamente atiro todo dia. Eu pego, vou brincar. Para me pegar a manha da carabina. Eu vou dizer, cara, essa aqui vale demais, cara. E nesse calibre, que é um calibre que você deve tirar da cabeça, que ele é mais forte do que os outros. Não, não é isso. É um calibre maior. É um calibre que vai ter um poder de destruição um pouco maior, né? Por quê? Porque o chumbinho é maior. Então, nela, deu certo o chumbinho de 1.3 gramas. 1.3! Você tem ideia? Chumbo de 5,5. Considerado pesado. Mas esse gás rã de 60 quilos está conseguindo fazer isso. Então, ela é leve para municiar. Ela é leve para você andar. O chumbinho é parecido com 5,5. Não vai ser aquela diferença monstruosa para você dizer, ah, não. E outra coisa, existe uma quantidade gigantesca de chumbinhos, cara. Graças a Deus, a gente não teve esse problema, igual a gente tem quando a Nitro 6, né? O 6.0, que é difícil você encontrar. O 6.35 tem uma variedade incrível. Então, gente, é um calibre excelente para começar, é. Mas, mais cuidado com as mais potentes. Tipo, a Nitro X1000 6.35. Estou esperando chegar aqui, possivelmente eu vou ter uma também. Essa dúvida de como iniciar, cara, isso é tão comum. Isso é tão da gente, porque eu passei pela mesma novela quando eu fui pegar a minha primeira carabina. Tinha a Nitro X Advance, né? A 800. Tinha a SAG-R1000. E tinha a Hatsan Strike Edge. E eu fiquei. E tinha a Hatsan 1000S. Eu digo, cara, qual é que eu pego? Elas eram todas iguais. Mas, nesse tempo, a Nitro X, a Nitro Advance, era bem mais. Pesquisei, não tinha nada no YouTube, por isso que eu fiz meu canal, né? Fui pela coronha, porque eu queria uma coronha vazada, porque eu era apaixonado pela coronha vazada. E, depois eu fui pela velocidade de metros por segundo. Das que estavam lá nesse valor igual, a Hatsan Strike Edge era a melhor. Depois eu descobri que a 1000S era a mesma coisa e a SAG era a mesma coisa. Era o mesmo gás RAM. Vocês estão entendendo? Só que a minha era ação mola. E as outras, elas são gás RAM. E ela já ficava um pouquinho mais salgada. Então, gente, é muito comum essa dúvida de qual eu pego para começar. E tem o meu canal e vários outros canais do YouTube que estão aqui justamente para tirar essa dúvida de você. Então, quer começar com essa, nesse calibre, sem problema nenhum. Nitro X 1000 dá certo, mas lembre desses probleminhas dela, tá bom? Que não é problema, mas pode ser que isso vai te chatear um pouquinho. Beleza? Pois quem gostou do vídeo já sabe, senta aquele dedão no like. Bote aqui nos comentários qual foi a sua primeira carabina, se você teve dificuldade ou não, beleza? Beijão na bunda, até o próximo. É nóis! Tchau, tchau!